A gente volta a falar sobre a morte do cantor Gabriel Diniz e dos pilotos, um cantor muito querido aqui no Brasil, com fãs espalhados pelo país inteiro. Hoje, fãs de Pernambuco e de outros estados do Nordeste se concentraram pela manhã, no comecinho da manhã, na Praça do Derby, no Recife, na área central da capital pernambucana, porque esse grupo se concentrou para viajar para Paraíba, onde acontece o velório, agora e logo mais, às 5 da tarde, está previsto o enterro. Beatriz Lacerda. Uma tragédia que entristeceu o Brasil todo ontem e chocou principalmente os fãs desse artista tão jovem, tão cheio de vida e de energia, que tinha uma agenda muito grande pela frente, ainda essa semana se apresentaria no Recife em breve. Os fãs do cantor Gabriel Diniz se organizaram, tem fãs que vieram de Caruaru, de Fortaleza, e muitos aqui mesmo do Recife vieram à Praça do Derby hoje de manhã, eles se reuniram para viajar, locaram uma van para poder fazer uma viagem até o município da Paraíba, nosso estado vizinho, para acompanhar então o velório e o enterro do cantor Gabriel Diniz. Vieram prestar essas últimas homenagens. É difícil ainda decretar, minha ficha ainda não caiu, a gente sempre se organizou para ir para outros estados, para ir para outras cidades, sempre fomos muito unidos para sempre ver ele, e hoje é que a gente está se unindo para despedir dele, né? Se a gente ia com ele para shows, a gente vai atrás com ele até outro momento. Ele sempre gostava muito de Pernambuco, sempre tinha um carinho muito grande por nós, de Recife, que íamos atrás dele na Paraíba, onde tivesse shows e estava atrás dele. O show de Gabriel, eu acho que era um show que você não conseguia tirar os olhos do palco. Ele era um artista completo, era um show que você ouvia e via, queria ver o show. Não vai ter São João para a gente esse ano, porque sem Gabriel não tem São João. O Arthur também veio ali de Caruaru, chegou cedo aqui no Recife para se encontrar com o restante do grupo e ir para Paraíba. Ele estava me contando uma coisa interessante, é que quer tornar uma música inédita, né, que ele havia lançado há pouco, logo após o hit Jennifer, ele lançou Safadezinha. Então a intenção de vocês é levantar agora essa música, não deixar ela morrer. Exatamente, Safadezinha, assim como Jennifer foi o hit do carnaval, queremos tornar agora Safadezinha e Jennifer também, novos hits do São João, para homenagear esse ídolo da gente. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder.